Fala fãs de futebol, estamos com mais um jogo aqui para analisar sobre o Fluminense e Botafogo Um jogo de mico, o lance do jogador do Botafogo que caiu Que o jogador Fluminense empurrou ele, ele caiu fora do campo O jogador do Botafogo puxou e o goleiro do Fluminense voltou a tirar ele do campo e deu aquela confusão Mas vamos ao debate esportivo que vai analisar o jogo agora Que o Botafogo mesmo ganhando ficou fora das semifinais, mais uma vez Espero que gostem do vídeo, deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer Se inscreva, os créditos ao Seleção Esporte TV da Globo Vamos para o vídeo Estava calor, eu concordo, o rio muito quente, mas assim, o Botafogo também estava A molecada com calor, com tudo, eles olham, é oportunidade Até, como disse o Lédio, até puxar jogador para dentro de campo, eles fizeram antes Você vê a disposição dele, o cara estava fora, ele puxou até para dentro de campo No segundo, ele teve que encorpar o time Eu sei que você está encantado pelo puxa-puxa do final da partida Mas vamos contar a história desde o começo deste Botafogo 4-Fluminense 2 Então, foi um jogo mal educado em termos de comportamento Mas é surpreendente, que o Botafogo entrou com um time bem alternativo Cheio de meninos e jogando bem, indo para cima do Fluminense Fazendo um a zero logo no início com o Marlon Freitas E o Fluminense também com um time alternativo Mas num ritmo muito baixo, muito baixo E o Botafogo na correria parecia o Botafogo do ano passado Com outros jogadores, mas com muita força, com muita intensidade E o Fluminense meio prostrado em campo Segundo gol, não demorou a sair Esse é um dos meninos que jogaram bem ontem O Raí, que foi fazendo o segundo gol de fora da área Jogaram muito bem, Cauê Raí, Cauê do meio campo Raí do meio campo Menino que entrou no segundo tempo, o Emerson Urso Também entrou bem Fez o gol Fez o quarto gol Foi uma atuação bem legal do Botafogo Num jogo que o Maracanã, para os padrões atuais, não estava cheio Estava com 25 mil pessoas É um bom público, mas para os padrões atuais do Maracanã É vazio, esse é o gol do Lele, que foi confirmado depois E uma falha do Lucas Halter Se confundiu ali com o Gatito E no segundo tempo, aí sim O Diniz botou o Arias no jogo Botou o Marcelo Botou o Martinelli Incorporou mais o time O Fluminense conseguiu dar uma equilibrada no jogo Mas o Botafogo não tirou o pé O Botafogo continuou perigoso O jogo ficou bem interessante Com a bola jogada, ficou bem interessante Mas com excessos fora de campo Então era lá e cá O Fluminense chegou perto do empate O Botafogo toda hora que atacava O Fluminense marcava muito mal Conseguia criar alguma chance Aí veio essa confusão aí Cara, fazia muito tempo que o Botafogo não engatava Três vitórias seguidas E aí o Caçapa Que o Botafogo não emendava três vitórias seguidas Ali ele tinha O Caçapa conseguiu quatro, né? Esse é o gol de pênalti do Kennedy Que não havia marcado esse ano Uma bela cavadinha Parecia que o jogo caminhava mais para o Fluminense Até que houve esse erro do André O erro de saída de bola antes, né? O erro do Lima O erro do Lima Que o André faz o pênalti e acaba sendo expulso Mas também achei um pênalti que ele podia ter evitado Não precisava ter derrubado Não sei Achei que ele poderia deixar o... Deu o bote errado Ou deixar o próprio Lima tentar o bote de frente Que tinha mais chance de dar certo sem pênalti Acho que o bote por trás ali A chance do pênalti era 99,9% É, o pênalti foi cobrado pelo Marlon E depois já no finalzinho Esse gol do Emerson O urso de cabeça Outro menino Que esse já vinha jogando no time principal E entrou muito bem no jogo também A garotada do Botafogo Acabou não valendo nada para o Botafogo O Botafogo foi eliminado Agora valeu muito para o Fluminense De forma ruim Que o Fluminense caiu de segundo para a quarta E vai jogar a semifinal contra o Flamengo Sem a vantagem Sem a vantagem E o Vasco vai jogar sem final contra o Nova Iguaçu A gente deve falar sobre isso Agora No final das contas O Fluminense foi campeão da Libertador De agora a Recopa Mas foi um resultado muito ruim para o Fluminense Porque ele entra vulnerável No Fla-Flu Ah, mas o Fluminense já foi campeão Da Libertador Cara, mas o Fluminense quer ser tricampeão carioca Quer ser tricampeão carioca Que vai ter o Flamengo pela frente E o Flamengo com vantagem Acho que acabou O Diniz poupou os jogadores Admitiu que o Botafogo tinha mais saúde em campo Mais juventude Mas ele falou Não tinha como não poupar Não tinha como não equilibrar o time nesse momento E veio o preço Eu acho que o ruim De poupar, na verdade É mais Eu não discordo do Diniz de poupar não, tá? Eu também não É uma sequência pesada Ainda mais num jogo decisivo Que É porque ele tem um bom elenco Exato É isso que eu ia falar Do elenco Ele tem um bom elenco E eu acho que o fato de ter um bom elenco Vai fazer com que a gente veja um jogo Com essa mesma escalação alternativa Daqui dois, três meses De uma outra forma Jogando melhor Porque aí eu acho que assim O problema desse Desse time poupado Entre aspas É porque não joga junto E tem treinado Ainda não treinou tanto Com toda a questão Que o Fluminense demorou mais Para se apresentar Tudo isso e tal Então assim Esse time Ele não teve tempo de ser treinado Da maneira como o Diniz Gosta de jogar Por algum tempo considerável Então eu acho que assim O futuro desse time alternativo Do Fluminense Ele é bem interessante Ontem Tem muito potencial Exatamente Ontem Esse mesmo time Que no papel Para mim Poderia competir muito melhor Com esse Botafogo Não competiu Acho que por alguns erros De organização ali Acho que por uma desconcentração Até o Diniz Destaca isso no início Da coletiva Que o Botafogo Entrou muito ligado No jogo E o Fluminense demorou Para entender que aquilo ali Era um clássico Que ele precisava ganhar Para assegurar a segunda colocação Que seria importante No mata-mata da competição Então assim Dado que não fez isso Agora vai precisar jogar um Outro detalhe Calor O calor Exato Muito quente Muito quente Esses novos jogadores Do Fluminense São todos muito bons Mas são jogadores Renato Augusto Terence Não são meninos E o Botafogo Botou uma garotada Voando Correndo muito Muita saúde E acabou Não acontecendo E um Importante também Para o Botafogo O Botafogo achou Um bom Auxiliar fixo Esse Fábio Matias Um bom auxiliar fixo Então o Botafogo Pode ter tranquilidade Quando tiver um problema Bota o Fábio Matias Que ele vai conseguir Levar o clube Não de forma definitiva Mas Ele trabalhou muito bem Nesses aspectos Acho que ele ganhou O lastro dentro do clube E vai ser um Assessor fixo De confiança Do Botafogo Eu acho que a surpresa Assim Do jogo E do time Do Fábio Matias É que você olhava As duas escalações iniciais E a do Fluminense Parecia mais forte Não é mais forte Não entendo de nome Felipe Alves Guga Depois Martinelli Antônio Carlos Marlon Depois André Marlon Depois Marquinhos Alexander Depois Marcelo Renato Augusto Lima Perans Douglas Costa Depois Arias John Kennedy E Lele Parecia 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 Eram No papel Um time bem mais forte Que a escalação Do Botafogo Com Gatito Mateu Ponte Depois Damian Soares Lucas Rauter Depois o Jefferson Bastos Marçal Gregory Marlon Freitas Cauê Depois Yarlen O Diego Hernandes Depois Hugo Raí Depois Emerson Urso E Janderson No papel Você olhava Pô Fluminense Muito favorito Mas na prática A disposição Do Botafogo Sucumbiu Essa questão técnica Que eu acho Que o Fluminense Em termos de escalação Tinha a mais Que é a qualidade técnica Desses jogadores Botafogo Começou O jogo muito forte A molecada Correndo muito Conseguiu logo Fazer Fazer dois gols Entendeu E o Fluminense Ainda se recuperou Teve a chance De empatar Num pênalti Que o Damian Lá fez De graça Porque é um pênalti De graça A bola está Está cruzada Você empurra O jogador O Fluminense Empatou o jogo E mesmo assim Não conseguiu Acho que faltou Concentração Sim Do time do Fluminense Acho que também A questão de aproveitar A oportunidade Porque você tem um time O Fluminense hoje Tem mais ou menos Um time base Titular Que a torcida conhece Que todos nós Conhecemos aí De escalação Quando se tem A oportunidade De jogar Ou de entrar Os jogadores Que não vêm jogando tanto Ou que estão Como alternativa No time Você tem que ter Uma boa produtividade Para pelo menos Você botar uma Sabe Alguma coisa Na cabeça do treinador Em algum momento Falar Olha Eu sou uma alternativa Eu posso Eu posso Estar no time titular Entendeu E não foi o que aconteceu Ontem No sentido de produtividade Acho que o Botafogo Ganhou pela disposição Ah Estava calor Eu concordo O Rio Muito quente Mas assim O Botafogo Também estava Molecada Com calor Com tudo Eles Olha É oportunidade Até É como disse o Lédio Até puxar jogador Para dentro de campo Eles fizeram Você vê a disposição Deu O cara estava fora Ele puxou até Para dentro de campo Ele teve que encorpar o time Ele botou o Arias O Marcelo Na verdade O Arias entrou no primeiro tempo O Douglas Machucou Douglas Costa Então ele botou O Arias O Marcelo O André E o Martinez Exatamente E mais o Marquinhos Que era do São Paulo Estava no ar Tem muito banco O Diniz Um bom elenco O Fluminense tem um bom elenco Esse ano Tem Um elenco encorpado Agora a questão é essa É de Produtividade Dispositiva Esse elenco Fez toda a diferença Contra a LDU Sem dúvida No segundo tempo Saíram do banco Renato Douglas E Marcelo Mudando o jogo Agora o Botafogo Eliminado Do Campeonato Carioca Cara Em mico Fardo Fico imaginando Para o jogador Mais um ano Jogar a Taça Rio Porque assim Não é só ser eliminado É ter que jogar a Taça Rio Mas assim A vitória de ontem Ela é uma vitória Que anima Para o confronto Contra o Bragantino Porque desde a passagem Do Caçapa No ano passado O Botafogo Não tinha Três vitórias seguidas É a primeira vitória Em clássico No ano É a primeira vitória Contra um time Da Série A Do futebol brasileiro Desde o dia 18 de outubro E o Botafogo Marcou gols Nos últimos jogos Marcou seis no Aurora Agora marca quatro No Fluminense Então acho que o Botafogo Sai grande Para o jogo de quarta-feira E deu confiança São os meninos Então o técnico Seja qual for Ganha alternativas Esse Cauê Jogou muita bola Ontem Muita bola Raí Cauê Emerson Urso Não vão ser titulares Provavelmente Não vão ser Nem primeira alternativa Mas Incorpo O elenco Com jogadores Que já estão lá Eu acho que Animicamente É uma Uma vitória importante Apesar de não Ter dado a classificação É uma vitória Em clássico É uma vitória Que fez com que O Botafogo Colocasse uma pressãozinha Ali no Vasco Porque se o Vasco Não vencesse O Botafogo Ficaria com a vaga Ou seja Ele fez a parte dele Naquele momento Antes não tinha feito Porque na verdade O ideal era ter chegado Já na zona de classificação Mas eu acho que Diante desse início Esse início titubeante Do Botafogo De temporada Era importante Vencer um clássico Como esse Era importante Dar sequência Às vitórias Aquilo que vocês falavam Não estava no programa Essa semana passada Mas é aquilo Que foi falado Depois da vitória Com seis gols De final Uma super goleada Em cima do Aurora Ah o Aurora é frágil Sim Mas era importante Conseguir fazer Uma super goleada Em cima de um adversário frágil Era um time Mais alternativo Do Fluminense Era o próprio time Alternativo do Botafogo Sim Mas era importante Vencer Para continuar Essa mentalidade Vencedora Essa coisa Se você Perde um jogo ontem Talvez dá uma Pequena Sabe Uma pequena queda De ânimo Ali naquela Fazer ser desconfiado A sua própria vitória Contra o Aurora Ah mas é porque O Aurora Que era muito fraco Acho que mantém Assim todo o time Tem Mantém A energia Cozadinha Anima O Botafogo Comemorou muito A vitória Sim Comemorou muito Agora jogar Taça Rio Imagina o ambiente Vamos lá Taça Rio Vambora Mais um ano O Botafogo ficou Entre os quatro primeiros Apenas Uma vez De 18 pra cá Desde que ele foi campeão Carioca Ele só ficou Uma vez Entre os quatro primeiros Cara Ó Em 19 Ele ficou em oitavo Foi campeão em 18 Aí em 19 Ficou em oitavo Em 20 Ficou em quinto Em 21 Ficou em sexto Em 22 Ficou em quarto Ano passado Ficou em quinto E agora repete E assim Não é só Beleza Acabou o campeonato Carioca Não Vai jogar Taça Rio Vai jogar de novo Com os times Do campeonato Vai jogar Taça Rio Ela envolve A Copa do Brasil Então você não pode Abrir mão da Taça Rio Ano passado Botafogo ganha A Taça Rio E acertadamente Não comemora Pega o troféu E faz assim Porque é isso Isso diz tudo Sobre a Taça Rio O fastio De ter que jogar Essa competição O Fluminense Chega agora A 11 clássicos Sem vencer Isso tem grande importância Pra vocês? Porque ele chegou A 11 clássicos Sem vencer Foi campeão Da Libertadores Campeão da Recopa Não ganha clássico Tem importância? Pra vocês isso? Sinceramente Se eu sou Tancionista do Fluminense A última vitória É a final do Carioca O Fluminense não ganha Clássico a 11 jogos Mas nesse intervalo Ganhou a Libertadores E a Recopa Sul-Americana Cara Você vai se preocupar com isso? Eu fiz a pergunta Eu não Eu não seria preocupado Eu acho que tem A questão da estatística Da notícia De 11 clássicos Sem vencer E do outro lado Tem assim Ó Conquistou duas competições Importantes Inéditas Inéditas E tem a possibilidade De um grande clássico Na semifinal Agora No final de semana De quebrar Essa Tem próximos dias Essa semana de trabalho E é sábado Eu acho O primeiro jogo É sábado Então Tem a oportunidade Sempre tem a oportunidade No futebol O futebol te proporciona Sempre a oportunidade De você mudar a história No jogo seguinte Agora você tem que estar Preparado para isso Acho que o Fluminense Tem um time De um grande nível Não só ganha as competições Mas bem ajustado Para sim Fazer dois clássicos De alto nível Com o Flamengo Aí sim A questão da vantagem O Flamengo tem Isso pode ser levado Em consideração Mas o Fluminense Tem um bom time E pode mudar Tudo isso no sábado Vamos ouvir o Diniz Parabéns Lédio Carmona Ele falou bonito Ganhou a Libertadores E a Recopa Sul-Americana Então O Fluminense Está de bem com a vida Parabéns Fluminense Parabéns Lédio Carmona Que analisou bem O Fluminense Está ótimo O Diniz E o Fábio Matias Depois de Fluminense 2 Botafogo 4 Ontem no Maraca Para mim Não impacta Uma coisa que a gente Sempre quis ganhar Os 11 que a gente perdeu A minha vontade Sempre foi de ganhar E a gente tem que Continuar trabalhando Para melhorar Para que No próximo Acontecimento A gente vença Porque se a gente não vencer A gente não consegue ganhar O Campeonato Carioca Não é verdade? Então assim A gente tem que trabalhar E procurar fazer O nosso melhor Em todas as partidas E melhorar Daquilo que aconteceu No jogo de hoje Como nas outras partidas Que a gente não conseguiu vencer Alterações Foi sempre no intuito De botar o time Mais para frente Eu acho que Todas as alterações Elas surtiram Efeito positivo E quando a gente Fez o empate Já estava melhor No jogo E aí aconteceu O lance Da expulsão Do André Que ali Foi determinante Para o Botafogo Vencer a partida Vamos pensar pelo lado Que eu sou funcionário Do clube E é uma função Que o clube precisa E todos os clubes Acham hoje Dentro do cenário brasileiro E qualquer cenário A nível mundial Precisa ter a função De um auxiliar permanente Porque quando acontece Alguns percalços Algumas situações Dentro do processo Você esteja a condição De sustentar o trabalho Ou ajustar Algumas coisas Que talvez Naquele momento Não estivessem legais Então acho que Temos que pensar Dessa forma A gente continua Preparando a equipe Para quem vai vir Acho que esse é O objetivo nosso Deixar as coisas Organizadas Da melhor forma possível Lógico que o calendário Ele é um calendário Muito apertado Que você acaba Tendo jogos Em cima de jogos Então a gente tem Que pensar muito Na questão do próximo jogo Mas particularmente É lógico A gente tem Um objetivo Nível de futuro Médio, longo Para não sei O futebol é muito dinâmico As coisas acontecem Muito rápidas Dentro do futebol Daqui a pouco A gente poderia Estar falando aqui E estar falando ao contrário A gente poderia ter perdido o jogo Faz parte E estar falando Não, preciso de um novo treinador Então vamos organizar a casa Deixar organizada Da melhor forma possível Com os jogadores que a gente tem Para que a chegada Do novo treinador Ela seja menos traumática Dentro do processo Eu acho que esse é o objetivo Da função hoje Minha aqui dentro do clube E é isso que a gente tem buscado Todos os dias Então cada dia A gente trabalha dia a dia Constrói degrau a degrau E vamos trabalhando Com os atletas Da melhor forma possível Plano do Botafogo Já anunciado Pelo diretor de futebol André Mazzucco É trazer um treinador Experiente Para assumir O Fábio Ratificou isso Que está ali Dirigindo o time De forma passageira Ele é funcionário Da comissão técnica Até o Botafogo Fechar a contratação Desse profissional Que não fechou Até o momento Antes de vir para o Botafogo Ele era técnico Do sub-23 Do Red Bull Bragantino Que é o próximo adversário Do Botafogo Jogo da quarta-feira Abrindo esse mata-mata Só um passa Para a fase de grupos O Bragantino Ontem derrotou o Santos Por 1x0 O gol do Eduardo Sacha Estou ansioso Para esse jogo Vai ser legal Mata-mata Quem é que chega melhor Para vocês Bragantino ou Botafogo Nesse confronto Acho que está igual Está igual O Bragantino Está classificado No Paulistão Mas não foi Empolgante até agora E teve muita dificuldade Contra o Águilas Douradas E o Botafogo Está Está num momento De crescimento Acho o Botafogo Mais time Não Eu acho Mais time Acho que tem mais elenco Acho que o Bragantino Tem mais organização Tem mais paz Tem mais tranquilidade Para trabalhar É um bom time também Mas Tem menos opções E vai decidir em casa Tem um ranking melhor Mas eu acho o Botafogo Mais time Assim Mais time Mais tradição Enfim Mais torcida No estádio A ver Eu acho que está muito cedo ainda Para o favoritômetro A gente fez semana passada Eu daria um pitaco Mas Qual seria o seu pitaco 55 ou 45 Botafogo É por aí E no campeonato carioca É isso aí Espero que gostem do vídeo Mais polêmicas Campeonato paulista Campeonato carioca Todo jogo No Brasil É Cheio de polêmicas Problemas com o VAR Problemas com os jogadores Mas Esse é o Futebol Brasileiro Um abraço a todos Deixe seu joinha Seu like Para ajudar o canal a crescer Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo